Olá galera, aqui é o Márcio, trazendo mais um vídeo, mais um speed dial para vocês, dessa vez trazendo uma transformação de desenho a lápis para desenho e pintura digital com Adobe Illustrator, eu não fiz com Adobe Photoshop não, fiz com Adobe Illustrator, aqui vocês possam ver que também tem um arquivo, pode criar ele em arquivo vetorial, que fica bem legal quando você tem a vantagem de estar com um arquivo vetorial, que você consegue colocar ele pequeno, grande, enorme, que não vai perder qualidade de impressão, ele vai ficar sempre com a mesma qualidade, porque o vetor tem essa particularidade, é bom por isso, para quem quer criar arte para impressão, vai levar para uma gráfica ou algo do tipo, é bom criar suas pinturas digitais no Adobe Illustrator, o problema do Adobe Illustrator, se você tanto usar muito recurso, como o recurso de desfoque, algo desse tipo, ele fica um pouco pesado, se você não tiver um computador muito bom, ele pode fazer com que ele crave, mas, no meu caso, até usei o recurso aí de desfoque, desfoque gaussiano aí, para poder jogar a sombra, mudei um pouco o blend aí do fundo, para poder jogar a parte de sombra para usar o preto, para não ficar pegando cores por cor, para fazer alguma coisa, então, eu fiz, joguei preto em tudo, mudei ali para o blend para ficar um overlay, dessa forma o preto acaba se adequando às outras cores, e escurecendo as outras cores, para não ficar aquilo pretão, e fica muito bacana, é um recurso bem legal de se usar. Se você quer saber um pouco mais, não está entendendo nada do que eu estou falando aí, dá uma olhada aí no link da descrição, o curso de Adobe Illustrator, tem um curso muito bacana de Adobe Illustrator, onde a gente ensina todas as ferramentas de Adobe Illustrator, para que você possa criar suas ilustrações, criar até aquele flyer bacana, para poder vender aí no dia a dia, você ganhar o seu dinheirinho, ganhar uma graninha extra aí, como ilustração, né, como esse aí, eu não, eu, meu intuito aí não foi de mostrar eu desenhando, e sim, apenas fazendo a pintura digital, vocês viram, vão ver aí que eu, é, regulei aí o pincel, né, usando o pincel padrão do Adobe Illustrator, dei dois cliques nele, fui lá e coloquei a pressão da caneta, porque eu tenho uma mesinha da Waco, então me facilita, na hora de pressionar, o traço fica mais grosso, diminuir a pressão, o traço fica mais fino, e assim por diante, tem maneira de até de fazer a barba, apropriando o pincel, e fazer que a barba também se espalhe com uma passada só, ele vai seguir o caminho, é muito interessante, tem muito recurso legal, o Adobe Illustrator é muito bacana, ele é feita realmente para ilustração, o nome já diz, né, é para ilustração, então essa parte da pintura digital, e pegar o seu desenho do papel e trazer o Adobe Illustrator, é uma ótima pedida, fica muito bom o trabalho, fica, você consegue entregar a arte aí, final, o cliente, de muito boa qualidade, como eu já tinha dito lá no início do vídeo, não tem problema de tamanho, porque você vai criar, vai enviar esse projeto para o cliente, então o cliente consegue imprimir, numa boa, sem problema algum. E tá aí a arte finalizada, galera, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostarem mais de vídeo assim, deixe aí o seu like, deixe no comentário aí, se vocês gostam mais de vídeo assim, ou simplesmente aquele speed draw que eu deixo rolando as minhas pinturas aí, e vocês vão vendo como é que fica. Legal? Então, dá uma olhada lá no link da descrição, dá uma olhada no curso de Adobe Illustrator, não custa nada olhar, não custa nada, clicar aí não custa nada, dá uma olhada lá, vê se o curso é do teu agrado, se você gosta de desenhar, gosta de fazer ilustração, com certeza vai se agradar, o preço também vai bem promocional, dá uma clicada aí, e um forte abraço a todos, e valeu!